É o canal Somos amantes da serenata Virar lua cor de prata Encantando a madrugada Somos mensageiros da alegria Guiamos em cartadia Despertando a namorada Ao som do brinho De viola e cavaquinho Alegrando os corações Estamos sempre a cantar Em nossa festa Hoje é noite de seresta Cheio de inspiração Nossa música exaltar Olho pra serra Vem na linha do horizonte Vejo o céu pegando os montes As estrelas a brilhar Maravilhosa É a nossa natureza E os mistérios do universo Tão difíceis de explicar Amarelo tem lua nova cheia Cobra areia Cobra areia Amarelo tem lua nova cheia Cobra areia Cobra areia Cobra areia Cobra areia